Eu quero mostrar para vocês como foi a última edição do Quartas de Moda, diretamente do Iguatemi Alphaville, e desta vez com a participação do ator global, Jonatas Faro. Confia! Então vamos lá, a partir de agora daremos início à nossa edição especial Fim de Ano, Quartas de Moda, aqui diretamente do Iguatemi Alphaville. Este será o último desfile de 2011, e assim nós encerramos esta série de apresentações de moda dentro do Quartas de Moda. Hoje nós vamos conferir na passarela moda feminina, moda masculina, moda teen, tudo isso para que você esteja elegantemente vestido e muito preparado para o seu fim de ano, para suas férias, enfim, o Iguatemi Alphaville reserva muitas surpresas nesta edição. Inclusive com a participação do ator global, Jonatas Faro, e muita gente veio para prestigiar e para conhecer de pertinho o seu ídolo. Então sem demora, vamos lá, na passarela, a primeira loja a trazer alguns dos seus looks, Argenton! E aí Just shoot for the stars If it feels right Then aim for my heart If you feel like Could take me away And make it ok I swear I'll behave You wanted control So we waited I put on a show Música 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 Música